Sebra então galera, fazer aquela evoluçãozinha do Eevee para o Silvian Pra você que tá aí com dificuldade de como conseguir, agora é a chance A primeira coisa que você tem que analisar é se seu Pokémon tem o golpe estilo fada Que é a primeira coisa, o requisito para ele poder upar Caso você não tenha, precisamos dar uma voltadinha na cidade Então vá no nosso professor querido, peça para voltar para a cidade Logo em seguida dá aquela corridazinha básica em linha reta até o dojo lá na frente Se você ainda não liberou essa parte da cidade, você precisa continuar fazendo as suas missões principais Pois uma delas vai liberar, que é a treinadora, que vai fazer com que você possa treinar com os golpes os Pokémons Então você fale com ela, escolhe a opção de I Want New Moves, a primeira opção E com isso você vai ter acesso a diversos golpes que o seu Pokémon pode aprender de acordo com o level que ele está Então no caso aqui, você pode ir lá e comprar o Bale Down Eyes, que é o único golpe estilo fada Lembrando a vocês que quando você compra o golpe, ele não fica já ativo Você tem que ir lá nas opções de Move do Pokémon e ativar dentro da configuração de cada golpe E agora é a parte mais divertida Pega seu Eevee e sai andando com ele por aí Batalha com ele, taca ele pra porrada Corre mais um pouquinho com ele, dá aquela comidinha que ele tanto gosta Joga ele na árvore, batalha de novo com ele Mais porrada com o Eevee Joga ele em outra árvore, brinca com ele, fala que ele é lindo Chame ele de cuti-cuti Beija ele, fala que ele é o amor da sua vida Participe de momentos de tirar o fôlego Ou nesse caso de quase tirar a vida Taca ele na preda, taca de novo na árvore Faz ele brigar na rua Anda mais um chiquinho, mais um chiquito andando Mais alguns quilômetros caminhando Faz ele brigar com o vizinho mais um pouco Taca na preda, taca na preda de novo Taca no prof, taca na fruta possuída E depois de o seu Eevee desfrutar tanto amor e carinho A sua amizade sumir tanto E com um golpe de fada e a amizade elevada O Eevee vai estar disponível pra você Dá aquela evoluída E está aí agora com o seu Silvinho Então é isso galera, se você curteu essas dicas de hoje Deixe a like, seu likezão E estaremos sempre disponíveis aqui pra trazer mais emoções pra você Então valeu e até o próximo vídeo